Olá, sejam bem-vindos a mais um programa VIP. Olha quem eu tenho comigo aqui hoje no estúdio. Ana Cristina Vieira, que trabalhou conosco aqui por aproximadamente 18 anos e recentemente foi escalada para ser a secretária de Ação Social da Prefeitura de Várzea Grande. Aliás, todo mundo pensava que você era de Cuiabá, né Ana, por esses 18 anos de programa VIP, mas na realidade você nunca tirou o pé da cidade industrial. Não, eu sou várzea grandense. É tão interessante que antes de começar a entrevista a gente estava rindo aqui porque por tantas vezes eu sentei aí, agora que eu sei nem qual câmera eu olho. Agora ela é autoridade. Não sou não. O que acontece, Du? Eu acho que essa história com o VIP, 18 anos, que eu tenho muito orgulho de ter essa memória afetiva. Tantas oportunidades, tantas pessoas que acrescentaram muito na minha vida, eu pude conhecer. E só foi possível pela experiência no programa VIP. Então, quando eu fui convidada para assumir a titularidade da pasta de assistente social de Várzea Grande, algumas pessoas questionaram, nossa, mas ela, jornalista, programa VIP, Cuiabá, conhece Várzea Grande? Conhece social? Mas eu sou de Várzea Grande, eu só não nasci em Várzea Grande, mas a família da minha mãe é... Meu bisavô é do Capão Grande, quem mora em Várzea Grande sabe. E eu brinco que mais varzeagrandense que eu está difícil. Tá difícil. Né? Porque a minha mãe foi miss Várzea Grande. O meu pai foi vereador por duas vezes na cidade de Várzea Grande. Ele é de Ribeirão Preto, conheceu a minha mãe, eu só nasci em Ribeirão Preto, com 40 dias eu estava em Várzea Grande. Então, eu fui criada ali naquela praça aqui da BAM. E tenho na minha história 20 anos de Caritas. Fui presidente da Caritas, que é uma instituição que trabalha, sobretudo, com social e com cultura de paz. Então, de forma voluntária. Então, eu sempre estive em comunidades. Você sempre fez o social, né, Ana? Sempre, sempre. Você não caiu de paraquedas na Secretaria de Ação Social. Né? E tanto assim que quando eu fui estudar mestrado em educação, o meu objeto de pesquisa foi justamente infância em comunidade. Crianças que moram em comunidades em Várzea Grande. E aí, assim, a gente por ser jornalista tem essa flexibilidade, essa versatilidade de transitar entre os mais diversos setores. Então, trabalhei muito com cultura, com social, com política, com cidades. Mas não tinha tido a oportunidade de exercer profissionalmente o meu trabalho na minha cidade, que é a Várzea Grande. Trabalhei na Prefeitura de Cuiabá, trabalhei no Governo do Estado, trabalhei na UFMT, fiz assessoria de imprensa para iniciativa privada, para federal, estadual. Mas na minha cidade eu não tinha tido essa oportunidade. Então, eu agradeço muito ao prefeito Calil, né, e à primeira-dama Kika por essa oportunidade. Porque eu digo sempre, você sabe, eu só trabalho com quem eu acredito e com quem eu admiro. Aliás, o Calil está devendo uma visita aqui, viu, senhor? Calil, você prometeu de vir aqui no VIP após eleito e até agora não apareceu. Já vou começar puxando a sua orelha e já mandando um recado através da Ana Cristina. Pode deixar que eu entrego. E o prefeito trabalha muito, né? Agora em Várzea Grande a gente está tendo essa... Agora, recentemente tivemos ali a inauguração do Eita no Cristo Rei. Então, essa questão da água foi uma situação que exigiu muita dedicação dele e a gente já começa a ver a mudança na nossa cidade por uma questão que... Está chegando água na torneira? O povo quer saber disso? Está chegando água e o investimento continua, porque é um investimento que vai... Porque a água tem tudo a ver com o social, né? Tem tudo a ver. Tudo tem a ver com o social, né, Dom? Tudo tem a ver com o social e a secretaria, quando eu fui para trabalhar na prefeitura de Várzea Grande, estou aqui matando saudade do meu público, eu fui para a comunicação, como adjunta de comunicação em abril. Então, trabalhar com o Marcão. E tive a oportunidade de conhecer as secretarias todas da gestão, todos os secretários, adjuntos, servidores, os desafios das pastas. E quando em agosto eu fui para a assistência social... Como é que surgiu esse convite? É, eu estava na comunicação... E com certeza tinha bastante gente nessa fila aí. Como é que surgiu o convite para a Ana ir para lá? Olha, você vai ter que perguntar isso para o meu prefeito. Vem, vem para cá, Calico, você vai me contar essa história. Essa resposta acho que é sua. Mas assim, o que eu posso dizer é que na comunicação... Já está ensabuado, vocês viram, né, pessoal? Eu já estou. Já está ensabuado. Quando eu fui para a comunicação, justamente para poder contribuir com o Marcão, no sentido dos vídeos, que é algo que eu tenho muita familiaridade, com mídias sociais. Eu sou muito de mão na massa, você sabe disso, de isso. Eu escrevo, eu gravo, eu faço tudo. Eu gosto mesmo de tudo que requer uma assessoria de imprensa. E sempre tive muita afinidade com o social. E nós temos uma primeira-dama em Varzegrande, que é uma promotora de justiça, né? A Kika Dorileu Paracate, que é uma mulher extraordinária. Vamos convidar a Kika para vir aqui também. A Kika é extraordinária. Ela tem aí mais de 20 anos de carreira como promotora, já morou em várias cidades desse estado, esteve à frente aí de promotorias importantes. É uma referência. Eu fui para a comunicação e também para contribuir com o gabinete de ações transformadoras, que é o gabinete da Kika, a GAT. Gabinete de ação de apoio a ações transformadoras, porque o trabalho dela é voluntário, porque ela continua promotora de justiça. Então, eu contribuía também com o gabinete. E sempre tive essa sensibilidade para o social. Quando, em agosto, surgiu essa vaga na Secretaria de Assistência Social, claro, eu acho que muitos nomes foram considerados, e aí eu recebi o convite... Do prefeito diretamente. É, e aí eu aceitei esse desafio, porque... Já sei quem foi que te indicou. Ai, nem fala. Foi a Kika. A mulher do prefeito. Porque, pessoal, quem manda sempre... Historicamente, futuramente. É a mulher. É a mesma coisa no governo do estado. Se quer alguma coisa com o Mauro Mendes, pede para a Virginia Mendes. E eu vou dizer, Edu, que é uma experiência maravilhosa estar ao lado da Kika e também ao lado da Virginia. Porque estive, né, por quantas vezes entrevistando a Virginia como primeira-dama de Cuiabá e depois... Nas ações sociais dela. Nas ações sociais. Acompanhei... Teve uma época que a gente acompanhou, acho que, todas as ações. E eu sempre gravei. Então, uma experiência. Aprendi muito com ela. Ela ia agora ter a oportunidade de estar como secretária, trabalhando junto com a Rosa Maria, né, na parceria Município-Estado, com a minha primeira-dama, junto à primeira-dama do estado, Virginia. A Virginia tem ajudado bastante a Varzegrande? Mas muito. Virginia, a gente brinca que ela é um pouco varzegrandense também. Ela tem um carinho imenso por nossa cidade. Ela e a Kika, elas têm uma afinidade nitidamente. Basta observar as duas. Elas são extremamente gentis, delicadas, inteligentes, proativas. São super sensíveis. E essa ligação... E a Rosa Maria também. Todo secretariado vinculado à ciência social da Virginia. Todo apoio pra gente. Então, a Varzegrande recebe muito apoio do governo do estado. Eu me sinto em casa, a CETASC. Eu tenho total liberdade de dividir qualquer anseio com a CETASC. Então, assim, é muito bom. E com os secretários também, na gestão. Como você disse, o social, ele perpassa por todas as secretarias. Então, o trabalho do social, ele tá vinculado à educação, ele tá vinculado à saúde, serviços públicos, obras, tudo. Água, tudo. E todas essas secretarias te trazem demandas da área social? A gente troca muito. Sim. Sim. Tem essa sensibilidade, sim, do servidor observar. Olha, secretária, precisa fazer um atendimento, uma assistência social. Vamos lá. Do mesmo jeito, a gente identifica alguma coisa. Secretário, Gonçalo, precisa ter um olhar de saúde pra aquela situação. Ele já, imediatamente. Secretário Silva, na educação, é um parceiro. Então, eu digo assim, que é gratificante estar em uma pasta em que sou abraçada por todas as demais. Você que tem, assim, uma imagem de televisão, né, Ana? São 18 anos gravando o programa VIP. Hoje a TV não impacta mais tanto, né? Mas nós já tivemos tempos de grandes audiências, né? Sim. De dominar o horário em que a gente estava. Sim, líder de audiência. Enfim, então você, a tua imagem é bastante massificada. E como o programa VIP sempre, foi sempre glamuroso, em festas, em eventos, enfim. As pessoas têm a imagem de que a Ana nunca pisou num bairro. Isso não é verdade. Não. Por causa do seu projeto. Não é mesmo. Caritas, né? Sim. São 20 anos trabalhando o social, principalmente com crianças. Você tem o pezinho lá na rua de chão, né? Sempre. Toda vida. Sempre. Toda vida. Então, e você sabe disso, né? Que sempre foi algo que me faz sentido. Porque, e pensar soluções. Porque eu acho que o social te traz esse desafio de pensar oportunidades de recomeço. Qual é a estrutura que você comanda? Então, eu tenho uma secretaria, né? Eu tenho uma unidade, uma sede, na qual estão vinculados casa de acolhimento de meninos, casa de acolhimento de meninas, né? Meninas vítimas, né? De situação de vulnerabilidade. Casa de amparo de mulheres vítimas de violência. Nós temos os CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social, que nas quatro regiões da cidade de Varzegrande, que é a porta de entrada quando a pessoa busca, Assistência Social. O CREAS, que é da Proteção Especial. Aí temos unidades, como o Caderno 2, que é um contraturno escolar com atividades, música. Até que a gente vai assistir um clipe aqui maravilhoso. Fiquem ligadinhos, porque daqui a pouco vocês vão assistir algo assim. Que eu tô parecendo uma mãe. Fico apaixonada. Temos o Centro de Convivência Vovô Zeide, que está aí já na finalização, pra gente iniciar as atividades. O que mais? Eu tô com o Jose aqui. Minha professora direta. Eu ia citar. A Ana Cristina, que sempre fez assessoria de imprensa, foi assessora de muita gente aí, né? Agora ela tá aqui com uma assessora. Não é meio esquisito assim, Ana? Olha. Tá do lado de lá agora? Conta pra gente essa experiência. É interessante estar do lado de lá. E eu acho que a gente, por ter essa trajetória, assessorando pessoas, tem mais... Tem mais, não. Tem muita responsabilidade e respeito pra quem nos assessora. Então, a minha... Mas, às vezes, você não esquece que tem assessor e se assessora automaticamente? É, Júlia. É ou não é, Júlia? O meu olhar é, assim, muito de equipe. De equipe. De trabalhar em equipe. A Júlia tem que falar assim, Ei, peraí, esse aí é meu trabalho. Tem? É, às vezes, secretária, tal coisa. Não, Júlia, eu pego o carro, né? Vambora. Não, né? Eu pego o carro. Gente, vamos dividir. Eu preciso entregar a cesta. Tenho que fazer a ação. Por exemplo, na ação, na semana do Natal, nós recebemos 7 mil cestas natalinas do governo do Estado. Então, nós tínhamos 4 dias pra entregar. Não seria... Não é pouca coisa, 7 mil cestas. 7 mil em 4 dias. Só do governo do Estado. E aí, a prefeitura deve ter feito um complemento. E nós temos as cestas convencionais. Então, nós entregamos em 4 dias cerca de 10 mil cestas. 10 mil famílias pra ser visitada. É. E todas as famílias são referenciadas. Como é que foi essa entrega? Foi em loco? Cada um, as pessoas iam retirar? Sim, nós organizamos por regiões. Então, antes, fizemos um trabalho prévio. Os CRAS, todas as famílias referenciadas. Organizamos também com escolas, com centros comunitários. Então, a entrega no bairro tal, naquele centro comunitário, naquele local, foram entregues vouchers pra não dar tumulto. Por conta do Covid, que a gente respeita, né? Nós temos um prefeito que é muito prudente, cuidadoso com a questão do Covid. Pega muito no pé, né? É questão do Covid, preocupação, não, não. Então, fizemos, tentamos fazer, nos esforçamos ao máximo. Du, posso dizer pra você que todas as demandas que chegaram na secretaria até o dia 22 de dezembro, que é quase a véspera, né? Porque nós trabalhamos até o dia 23, até o dia 24. Foram atendidas. E aí, agora, a gente se prepara pra um novo momento, que 2022 requer, exige, que eu digo que é qualificação, formação e mais oportunidades de emprego. É porque, assim, pessoas passando necessidade sempre existiu. A pandemia impactou e aumentou. A pandemia aumentou esse número de pessoas com necessidades básicas, né, Ana? E aí, em dezembro, teve essa distribuição de 10 mil cestas aí. Mas as pessoas não comem só no Natal, né, Ana? Então, essas pessoas que necessitam, elas estão precisando de uma ajuda, pelo menos por um período, até elas conseguirem se recolocar, né? E o maior problema disso tudo, da recolocação, é a qualificação. Porque emprego tem, não tem falta de emprego, tem muito emprego. O que falta são pessoas que tenham qualificação pra preencher essas vagas, né? Isso, Du. Nós tivemos, né, retomando a cesta, tivemos um incremento do governo do estado ao longo de 2021, até por conta da pandemia. Então, tivemos aí essa... Recebemos muitas cestas pra que pudéssemos atender essas famílias. Durante todo o ano? Durante todo o ano, em situação de vulnerabilidade. Realmente, tivemos muito presentes. E, ao final do ano, acho que de outubro pra final do ano, nós ampliamos e reforçamos os convênios e protocolos de intenções pra oferta de qualificação. Então, firmamos um protocolo de intenção que vai ser executado a partir de agora com o IFMT em outubro. E agora a gente começa nos CRAS. Nós vamos ofertar por meio deles, aí, ao longo do ano, 500 vagas pra MEI, pra formação, assim, o IFMT pro curso de microempreendedor individual. Nós também fizemos essa parceria, fomos contemplados pelo governo. Já iniciou isso. Vai começar agora. As inscrições estão abertas nos CRAS. Então, você que está nos assistindo, vá até um CRAS próximo da sua casa, em sua região em Varzegrande, ou até mesmo na sede que fica em frente à prefeitura de Varzegrande, porque nós estamos com essas vagas abertas. Também pode nos seguir na rede social, que a gente está ali presente, com essas informações. E também o programa qualificar do governo de Estado. Então, que é a parceria com o SENAC, SENAI. Então, por exemplo, agora em fevereiro, a gente vai ter curso de salgados para festas. Assistente de RH, assistente administrativo. São mais de 30 cursos. Olha, então, atenção, você que está nos assistindo, que esteja em vulnerabilidade, ou conheça alguém que esteja em situação de vulnerabilidade social, por favor, procure o CRAS e se capacite. Dê a dica. Emprego, pessoal, não falta. Tem muita vaga para ser preenchida. O que acontece é que as empresas não conseguem as pessoas com qualificação necessária. E aproveitar também que o seu programa é muito assistido por empresários, empresários de Varzegrande, também, que queiram fazer uma parceria com a gente, no sentido de ofertar. A gente faz mutirões de oferta de emprego. Então, a gente vai para um CRAS e faz ali uma... Toda a equipe do RH dessa empresa vai até lá. A gente mobiliza a comunidade. Não precisa ser só empresa grande. Pode ser uma empresa pequena. E mobiliza para que aproxime a vaga do emprego ao munícipe. E esse empresário entra em contato por onde? É só chegar lá na Secretaria de Assistência Social, me ligar e... Meu telefone, eu falo que meu telefone agora virou... Tem um telefone que a gente possa colocar da Secretaria para entrar em contato? 3688... 3637. 3637. 3688-3637. Então, atenção, empresários, ofertem lá, pelo menos, uma vaga de emprego que seja. Você que é pequeno empresário, mas você tem uma lanchonete, está precisando de uma pessoa para fazer a chapa, fazer lanche. Sim. É uma qualificação fácil de ser feita. Sim, fácil de ser feita. De ensinar. Qualquer pessoa pode aprender a fazer isso. E tem muita gente precisando de emprego. Então, colabore, você que é empresário, faça também a sua parte social em parceria com a nossa ex-colega de trabalho, Ana Cristina. Você é jornalista. E nós temos o Emprego Solidário que já vinha desde o início do ano acontecendo, que é essa parceria do Sistema ESC, com o CDL, que continua e que vai ampliar ainda mais e vem somar com a gente nesse sentido. Você já tem... Quanto tempo você está na frente da Secretaria? Desde agosto. Quatro meses só. Quatro meses. Já tem algum feedback, assim, de alguma pessoa que você conseguiu ajudar, qualificar rapidamente, colocar, e a pessoa já está te agradecendo, por exemplo, que ajudou a vida dela? Eu acho que, assim, por exemplo, nós temos um projeto que é Mulheres Empreendedoras, que ele vem... Existiu um projeto chamado Amigas Empreendedoras, né, na gestão da prefeita do Cimar, e aí ele foi atualizado para Mulheres Empreendedoras. Até porque a gente passou por um momento de pandemia que a gente tem que revisitar todos os projetos. E retomamos o projeto Mulheres Empreendedoras, avançamos com mais oficinas, trazendo também noções de marketing, empreendedorismo, e essas mulheres, por exemplo, das regiões em Varzegrande, elas foram, participaram de oficinas e nós fizemos uma amostra no shopping de Varzegrande. Então você ir lá, ver o público encantado, apaixonado por aquele produto sendo feito com excelência por elas, e depois elas recebendo encomendas, isso é a resposta que a gente precisa para dizer, firme, fôlego e coragem que tem muita coisa para ser feito. É igual enxugar gelo, né? Não para, né? Não para nunca, não para nunca. Você faz, 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 faz. E aí, Du, eu vou muito para a comunidade, então eu quero muito ouvir as pessoas. Eu digo sempre que a gestão do prefeito Kalil é uma gestão discursa também. Você está quase um Bolsonaro já. Está toda hora com o povo. Está na rua. Ela não é bolsonarista, pessoal, mas eu estou citando exemplos porque ela vai para a rua. Eu vou para a rua. E aí o que acontece? Eu preciso ouvir as pessoas. Então o Kalil diz muito isso, a Kika diz muito isso. A gente precisa ouvir, porque não adianta eu achar que naquela comunidade, para aquele grupo de jovens, um curso de bolo em pote é o melhor. Se aquelas jovens, elas querem designer de sobrancelha, elas vão me falar isso. Então eu penso que o gestor tem que ter mesmo essa sensibilidade que eles falam muito e executam, de ouvir as pessoas. A partir daí, vamos juntos avançar no social, ampliar, alcançar. Em cada localidade tem uma demanda diferente? Tem, tem. Vai muito da idade do público, do contexto ali, se tem muita criança. Então já foi em comunidade que as senhoras pediram corte e costura. Em outras, design e sobrancelha. Em outras, confeitaria. Em outras, revestimento de azulejo, de piso. Por exemplo, nós vamos ter um curso de revestimento, por meio desse projeto com o governo do estado, qualificar, para isso. Então assim, nós, parça grande, assim, eu tenho muita... Fé e esperança. Eu sou otimista, né? Eu sou, assim, uma... Eu acredito, sou otimista. E as pessoas, assim, elas... Quando você consegue alcançá-las, elas identificam que aquilo é a habilidade delas, aquilo pode transformar a vida delas, elas abraçam. É isso que eu ia te perguntar. Você falou bastante em empreendedorismo, né? Só que tem muita gente que não tem perfil para empreender. Né? Sim. A gente vê isso na própria família da gente. Alguns têm perfil, outros não têm. Existe uma maneira de vocês buscarem isso e descobrir quem é que tem, quem é que não tem, até para não iludir uma pessoa? Eu acho que vai muito de busca ativa, Du. Eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa empreendedora. Né? Você é empreendedor. Eu não sou empreendedora. Mas sou proativa. Junto com você, eu vou longe. Então, eu acredito que junção de talentos pode, sim, fazer aquela comunidade ir longe. Então, eu tenho um clube de mães num determinado bairro. Eu posso ali trabalhar esse grupo diverso para identificar os talentos e cada um fazer. Mas você tem equipe que consegue fazer esse trabalho, identificar, falar assim, ó, nessa comunidade aqui tem fulano, ciclano. Olha, nós temos uma equipe maravilhosa. Esse é mais executor, esse aqui é mais empreendedor. E unir essas pessoas, de repente, em prol de um objetivo só. Du, eu tenho, assim, a alegria de ter uma equipe na assistência social que é incrível. Então, ali, por exemplo, eu tenho as minhas líderes que são sensacionais. O povo trabalha lá? Trabalha. Eu tenho uma proteção básica que eu tenho o Bernadette, que eu brinco com ela, que eu falo que ela é uma unanimidade. Ela tem 25 anos de carreira. Eu falo que se não dá certo com o Bernadette, não dá para ninguém, vai embora. Porque aquela mulher, ela é extraordinária. A Bernadette está onde? A Bernadette, ela é minha coordenadora de proteção básica, que coordena os CRAS. Ela é assistente social, ela... Eu tenho no CREAS... Não vai chorar, tá? Porque a Ana tem... Ela é muito sensível. Eu sou sensível. E às vezes ela começa a falar em determinado assunto. Eu gosto de pessoas, né? E ela começa a querer até chorar. Eu gosto de gente... Aí eu tenho na proteção especial, que é a Kathleen, que tem também uma sensibilidade para a área. E eu falo, a proteção especial lida muito com as pessoas violadas em seus direitos. E aí, se eu recebo elogios de delegada, juiz, promotor, falando da minha coordenadora, é porque ela é competente e excelente. A Bernadette. A Kathleen, Bernadette, proteção básica, maravilhosa, meus CRAS, fantásticos. A Kathleen, na proteção especial. Eu tenho no... A Kathleen Freitas? Freitas. Freitas? Irmã de Nadesca. Conheço. Tenho o meu financeiro, que é a Estela, que eu entrego todos os abacaxis, que ela tem que arrumar dinheiro para a gente conseguir, né? Cumprir com os nossos compromissos. Falando nisso, você tem orçamento, tem dinheiro na sua secretaria? Olha, tenho, mas eu queria mais. 20 mil e 22 da sua secretaria? 20. 20 milhões. 20 milhões de reais. É, considerando tudo. Considerando tudo. Dinheiro federal, tudo, tudo. Eu estou assim... Mas eu queria mais. Que não é nada, né? É, eu quero mais. Mas assim... Uma cidade como o Vazia Grande? Sim, mas estou aberta a emendas parlamentares. Quem quiser mandar dinheiro para mim, pode mandar. Visita a Assembleia. Vai bater na porta dos deputados. Os deputados. Nós já estamos... Você conhece todo mundo. Batendo na porta. Então, aberta a emendas parlamentares. Mas assim, esse é o valor que a gente já tem trabalhado. Aí eu tenho uma coordenadora de RH, que é a Denise. E o salário da secretária, ó. Vamos pular, vamos pular. Pula essa. A Denise, você pode até conhecê-la. Ela fez parte. Foi uma das instrutoras do Instituto Você. Então, uma pessoa extremamente talentosa e que é RH e que vai, que está nessa missão de trabalhar a capacitação e a qualificação também dos nossos servidores. Aí, então eu tenho o Cadastro Único também, que é a Aline, excelente no que faz. Eu tenho os programas desenvolvidos com excelência logística. E tem Lucinha, ó, que faz parte da história da secretaria, que eu falo, Lucinha, vamos para o combate hoje. A secretaria, Edu, é uma secretaria muito afetiva. Você chegou lá e as pessoas já estavam lá. Já estavam lá. É uma secretaria muito afetiva, né? Então, você se sente, assim, muito acolhida. E eu respeito muito a história, né? Você sabe, né? Eu tenho muito carinho pela história de tudo. Então, tem ali uma história. São profissionais que falam no Brasil. Mas no começo você foi bem recebida? Fui bem recebida, sempre. Sempre bem recebida. Na secretaria? Na secretaria. E pela imprensa, Ana? Como é que foi pela imprensa? Também. Eu acredito assim, eu vejo os nossos colegas jornalistas torcendo muito, felizes e se sentir assim como classe. Nossa, uma jornalista está à frente de uma secretaria, que legal. Espaço. E eu peço até desculpa que eu não consegui ainda ir visitar todos os meus colegas, aceitar todos os convites de entrevista. Ela não atende nem minha ligação mais, pessoal. É desse jeito. Não é porque ela não queira. Não é porque ela não queira. É porque quando a pessoa vira secretária, eu tenho vários conhecidos amigos que viraram secretários. O próprio governador Mauro Mendes. O Mauro Mendes, quando você não está governador, não está prefeito, você fala com ele o que você quer. Hoje já não é mais assim. Quando a pessoa assume um cargo como a Ana assumiu, a vida dela muda. Ela não é mais dona da vida dela, já não é mais dona da agenda dela. Né, Ana? É o tempo inteiro em atendimento, em reunião, em audiência. Mas retorno. Retorno? Retorno. Retorno todas as ligações. Ó, falamos já há quase 30 minutos. Vamos para o intervalo comercial? Voltamos na sequência ainda com esse bate-papo gostoso e matando a saudade da nossa querida Ana Cristina Vieira. Saudade! Até já, pessoal. Muito bem, de volta com o VIP, hoje recebendo aqui no estúdio a Ana Cristina Vieira, ela que foi nossa fiel escudeira aqui por 18 anos à frente do VIP, agora é secretária de ação social de Várzea Grande. Minha cidade, Várzea Grande. Pasta que tem 20 milhões de orçamento no ano de 2022, uma grande responsabilidade social que você tem, né Ana Cristina? É, e assim, a gente tem, eu falo sempre que a pasta da Secretaria de Saúde, ela cuida do aspecto fisiológico do coração, né? E o social cuida do conteúdo desse coração, né? Desse sonho, da oportunidade, do que traz dignidade, respeito, tranquilidade. Então, o social, e ele tá entrelaçado em tudo. Ana, Ana, quando, por exemplo, aqui em Cuiabá, a gente vê demais, principalmente hoje, venezuelanos, com mulheres, com duas, três crianças, nos sinais, pedindo uma ajuda, até segurando uma plaquinha, alguns vendendo algum tipo de produto ali, criança vendendo balinha, enfim. Qual é a atitude da Secretaria da Ana Cristina na cidade de Várzea Grande nessa questão? Como é que vocês atuam? É, nós tivemos, né, quando eu entrei na Secretaria de Comunicação, a secretária anterior da pasta de assistência social, ela elaborou, né, junto à equipe, uma cartilha de orientação aos imigrantes. E como SECOM eu pude acompanhar, né, fazer a revisão dessa cartilha, a questão, né, ortográfica, gramatical, enfim. E pude acompanhar o lançamento também e a abordagem. Então, qual que foi a intenção dessa cartilha? Ir com a equipe da assistência social e do conselho tutelar, eu fui também como jornalista, abordar essas famílias para orientá-las, porque não se pode ficar com criança em semáforos, né, você não pode expor a criança dessa maneira, você pode ir sim como adulto, mas levar crianças não. E aí esse trabalho foi feito e tem sido feito, né, nós continuamos com esse trabalho de orientação e o que nós percebemos, Lu, que existem famílias que elas moram em Cuiabá e vão para Varzegrande para fazer essa abordagem, né, nos semáforos. Então, nós atuamos ali para orientar também em consonância com a secretaria aqui em Cuiabá, para que a gente possa trocar ali informações, pensar em possibilidades. Da mesma forma aí em Varzegrande, envolver essas famílias com orientação, com visita de assistente social, questão de documentação. Então, tem justiça comunitária do Tribunal de Justiça, né, falta documentação, vamos ali olhar, desde a questão da cesta básica, quando tem mutirão, né, de oferta de emprego. Então, a assistência é uma secretaria que está sempre de portas abertas. E essas pessoas, quando são abordadas e vocês fazem esse trabalho, elas aceitam essas orientações? Aceitam. Ou no outro dia, volta lá para o Sinaleiro? Aceitam, aí às vezes volta em outro lugar, né, assim, mas assim, o que eu percebo, pelo menos em Varzegrande, elas aceitam, elas recebem, elas trocam suas angústias, a gente tenta minimizar ali a situação, aí vem a questão da criança, a idade escolar, em relação à documentação e a questão de emprego. Então, cada caso é muito difícil. Tem dado resultado esse trabalho, então? Tem dado resultado. Hoje, quando o cidadão Varzegrande se anda pelas ruas, ele vê muito pouco isso. Vê muito pouco e se vê, pode nos mandar uma mensagem, pode ligar a secretaria, que a nossa equipe de abordagem vai até lá. Quer dizer, eu como cidadão, eu posso, transitando por Varzegrande, eu me deparei com uma situação dessa, eu ligo para que telefone para avisar? Pode ligar, no 3688-3637. Anota esse telefone aí, pessoal. Você se deparou num sinaleiro, numa esquina, com uma situação dessa, principalmente se tiver criança? Sim, se tiver criança. Criança tem que nos avisar e deixar bem claro, Du, que o nosso papel é de orientação, é de acolhimento, jamais de intimidação ou de constrangimento. Ao contrário, o papel é de uma conversa franca. Principalmente imigrante, que ela não tem onde ir, onde dormir, onde ficar. Existe alguma casa transitória, albergue? Em Varzegrande, e mais uma unidade que nós temos também sobre nossa responsabilidade, que eu tenho várias unidades ali, se eu contar, são 22. Nós temos o Centro Pop e o albergue transitório. O albergue, ele veio nesse momento de pandemia, para que as pessoas pudessem sair da rua, mas ele continua e nós já estamos aí nos próximos meses. Fora a pandemia, a pessoa não tem que estar na rua, o poder público tem que dar um auxílio. E aí nós vamos agora, nos próximos meses. Agora estou te cobrando, hein? Pode me cobrar, não pode me cobrar, porque, sabe por quê? Que eu fico muito à vontade para as cobranças, Du? Porque não é de hoje que eu sou da área social. E quando, se você me falar assim, é interessante que as pessoas vão me entrevistar e falar assim, Ana, aquela menina lá que pulou da ponte, que tentou pular da ponte, eu fui na casa dela. Fui. Ah, as famílias do ginásio. Sim, eu estive lá. Aí você vai me perguntar agora, situação de rua, eu fiz abordagem na van. Ah, a questão de alimentação, sim, eu fui fazer a sopa. Ah, eu fui na comunidade. E se eu não for, eu vou. Porque eu tenho que ir, porque eu só vou ter argumento e vou conseguir realmente pensar numa solução de forma conjunta se eu estiver lá. Sentindo o problema de perto. Então, assim, secou, eu fazia as abordagens. Aquela senhora que tentou pular da ponte, aliás, não é uma senhora. É uma jovem. É uma jovem, se não me engano, de 23 ou 24 anos. Com cinco filhos, a mãe dela mora lá na região de São Mateus. E ela alegou para a mídia e para a imprensa que ela estava desesperada, ela viu os filhos sem ter o que comer e ela resolveu se matar. Eu fui até lá, conversei com ela, até disse, perguntei se estava em relação, porque ela tem uma criança pequena, né, sobre depressão pós-parto. Então, uma equipe de saúde também fazendo esse acompanhamento. E o que acontece? Porque ela não estava no nosso radar. Porque ela tem que estar, a pessoa para tomar uma atitude dessa tem que estar depressiva. É, né, sensível, alguma questão, né, que a levou naquela situação. Só que, assim, ela, o cadastro dela no CRAS é do CRAS de Cuiabá. Se eu não me engano, do Pedra 90, posso, depois eu corrijo qual? Pedra 90. Do Pedra 90. Ela atualizou esse cadastro junho ou julho. Então, ela estava, o... Ela era vinculada a Cuiabá. Então, saiu aí na matéria, era de Varza Grande. Nós não encontramos ela no nosso radar, porque a gente acompanha as famílias. Ela não existia em Varza Grande. Porque ela estava, inclusive com o cadastro atualizado, no Pedra 90, no CRAS lá no Júlio. Mas morando em Varza Grande. A família, a mãe dela morava em Varza Grande. Então, ela estava nesse momento. E nós fomos até a casa dela, para esse cadastro vir para o CRAS. Na casa da mãe. Da mãe. Então, ela não tinha casa lá. Aí, eu fui até a casa que mora ela, o marido, os filhos e a mãe. Agora, ela faz... Ela está no nosso radar do CRAS, São Mateus. Aí, tem o acompanhamento da visita da psicóloga, da assistente social. Com isso, a gente já faz o trabalho intercalado com a educação em relação às crianças, né? Para creche, escola, enfim. Com a saúde em relação a esse atendimento, né? Para toda essa saúde emocional dela. E passamos a acompanhá-la. Então, quando você diz assim, pessoas em situação de rua. Esse albergue transitório, agora, nos próximos... Porque hoje mesmo eu fui visitar uma casa para que a gente possa ter um novo albergue em Varza Grande. Para pessoas em situação de rua. Porque nós temos uma equipe de abordagem, né? É o Fábio que está à frente, Reveles. Nós vamos... Nós fazemos esse acompanhamento de todas as pessoas em situação de rua em Varza Grande. Todos são referenciados e acompanhados. Nós fazemos esse convite, porque nós não podemos obrigar e levar a força. Você não pode pegar, jogar dentro da vã e levar para lá. Você vai ficar aqui. Nós fazemos esse convite para que venha... Nós temos parceria com diversos centros de recuperação. E as pessoas vão livre e espontânea à vontade? Tem que ser livre e espontânea à vontade. Na sua maioria, mas elas têm ido? É, então. Porque elas só vão se for livre e espontânea à vontade. Não existe de outra maneira. Elas têm ido. E nós temos... Eu mesma visitei diversos centros de recuperação que são parceiros que a gente encaminha. Então, quando a pessoa está em situação de rua... Você está falando dos drogados aí na sua recuperação. É, a pessoa que tem vícios em drogas ou vícios em álcool, por exemplo. O álcool é muito presente, né? Então, a pessoa quer estar ali em situação de rua, tem o consumo do álcool e ele nos procura. Preciso de um tratamento. A gente encaminha para o centro de recuperação. Para que ele realmente possa recomeçar. Quer dizer, em Vaz da Grande, dificilmente uma pessoa fica sem ajuda. Olha, Du... Se pelo menos... A nossa secretaria está de portas abertas. Sempre. A minha sala é de portas abertas. Eu atendo todo mundo que me procura. E a minha equipe também. Porque é uma... É uma premissa do Calil e da Kika. Isso. Da gente estar de portas abertas atendendo todo mundo. Então, se a pessoa nos procura... A gente vai pensar uma maneira de ajudá-lo certamente. Mas cada caso é muito particular, né? Mas o que eu posso dizer é isso. Que Vaz é grande. A área social é uma área sensível, de portas abertas. E que busca, sim, avançar para trazer mais dignidade para as pessoas. Mais oportunidades. É muito. Eu estou tendo a oportunidade de conhecer pessoas incríveis. Então, de visitar comunidades. Eu visitei um bairro, por exemplo, que conheci uma mulher maravilhosa. Que ela... No quintal da casa dela, ela fez uma horta. Ela reuniu um grupo de mulheres. Ela foi no mercadinho do bairro e perguntou. O que a gente pode produzir que você possa comprar? Ele disse, salsinha, cebolinha, couve e rúcula. Ela foi. Ela buscou orientação. Montou essa horta. Sem ajuda nenhuma. Sem ajuda nenhuma. Tudo telado. Tudo certinho. E se outras mulheres... Essas mulheres pegam esses produtos. Vendem no mercado. Na verdade, elas fazem essa troca e levam outro alimento para casa. Então, nós temos pessoas maravilhosas. Isso não pode virar um projeto, Ana, para você descentralizar, fazer isso em vários bairros de Vaz da Grande? Quem disse que eu não já convidei ela para trabalhar comigo? Já convidou? Já convidei. Falei, você vai ser minha mulher empreendedora. Porque isso, porque você pode pegar isso daí, que foi feito sem apoio nenhum, e replicar isso com apoio, com doação de sementes. Já convidei essa pessoa, a Tina, já convidei. Um profissional para ensinar a fazer isso, produzir mais. O gabinete da nossa primeira dama, da Kika, quando ela começou, porque ela trabalha de forma voluntária, ela pensou primeiro. Eu estou dizendo isso porque ela já manifestou em entrevistas para várias pessoas, em discursos até. E, ah, vou desenhar projetos. Aí, nós começamos a percorrer Vaz da Grande, a Samanta, que é a assessora dela, trazendo essas informações, eu de um lado, ela também, que nós tínhamos muitas ações sendo realizadas em Vaz da Grande. Pela própria população. Pela própria população, por entidades, por ONGs. E aí, eu falei, por que não dar apoio a essas ações transformadoras? E aí, nós tivemos uma reunião lá na Secretaria de Assistência, eu e a Samanta, a Samanta Fiorenza é a assessora dela, com o conselho do idoso e o lar dos idosos. E eles colocaram ali várias demandas. E aí, conversando, a gente pensando assim, a gente sempre pensa no lado da comunicação, né, no marketing, eu falei, gente, Vaz da Grande precisa abraçar o lar dos idosos. Porque Cuiabá abraça o lar, abrigo com Jesus, mas Vaz da Grande a gente não abraçou. O Vaz da Grande tem se abraçar o lar. A gente vê que em Cuiabá, várias festas são realizadas, vai em prol do abrigo. Em Vaz da Grande, a gente precisa trazer isso pra dentro, né? E aí, falando, comentando com a Kika e a Samanta, a gente comentando, ela, eu vou fazer um bazar e o dinheiro vai ser pro lar dos idosos. Por quê? Em momento de pandemia, nós fazemos o repasse pro lar dos idosos, mas nós fazemos 12 parcelas. Mas, a gente chega no final do ano, eles têm outros gastos, né? Outros. Aí ela lançou um bazar do... Foi algo assim, de Deus. Em 20 dias, assim, do nada, vamos fazer um bazar. Em 20 dias, a Virgínia emprestou as araras, a Samanta correu pra lá e pra cá. Ela pedindo e mobilizando as pessoas. Recebemos tantas doações de roupas, montou um bazar maravilhoso. O Silvio Fidelis tinha um espaço que vai ser um centro de tecnologia, mas antes disso já disponibilizou. Aí a Kika, por meio do Bazar do Bem, arrecadou 97 mil reais. Olha só. Entregue pro lar dos idosos. Uma ação do gabinete da primeira dama. Então, você percebe, assim, essa união de forças pra Varzegrande. E a gente vem num município que teve uma aprovação muito boa da gestão anterior da prefeita, o Simar. É o Simar Campos. Então, a gente vem com essa responsabilidade de uma aprovação muito alta da prefeita e pegamos o momento de pandemia e temos que corresponder com qualidade e avanço também. Chega lá pra você, ou tem promessa de chegar, a emenda do senador Jaime Campos? Ah, o senador Jaime é Varzegrandense, né? Varzegrande. Ele é abraçado com o Varzegrande. Ele é muito presente. Ele tá o tempo todo ali auxiliando o prefeito Calil e destinando emendas e tudo. Chega dinheiro que o Jaime consegue ali. Varzegrande, sim. Sim, sim. Muitas. Muito o tempo todo. Ele já, assim, realmente é... Eu fico abismado como o povo de Varzegrande gosta do Jaime. Gosta. Ele conhece a cidade, né? Eu me lembro quando eu fui candidato a deputado em 2006, que eu fiz campanha em Varzegrande, onde você chegava em bairro lá, o Jaime era Deus. É, e ele conhece as pessoas. Conhece realmente as pessoas, a história das pessoas, o nome das pessoas. Tem, sabe, conhece a cidade. Eu falo, quando eu fui trabalhar com o Marcão, eu sou de Varzegrande. Mas olha que eu sentei com o Marcão, que é isso? O Marcão conhece Varzegrande, que eu fico impressionada. Porque, por conta da política, percorrendo muito os bairros novos. A nova e a velha Varzegrande, que eu digo. Agora, não vou falar uma coisa, assim, né? Aqui, que eu estou aqui no programa VIP, eu não posso deixar de agradecer a você e o Flávio. Por tanto aprendizado, sabe? Por tanta experiência e, principalmente, pela liberdade que vocês sempre me deram de ser quem sou. Então, assim, pra mim, é uma honra... Eu vou chorar aqui, ó. E eu, eu vou chorar. Porque eu tenho, assim, a grata... Por isso que eu digo que eu só trabalho com quem eu admiro e quem eu respeito muito. Por isso eu aceitei o convite do Calil e da Kika. Por ter liberdade, ter a confiança. Eu tenho isso, né? E eu... Porque eu fui embalada profissionalmente neste lugar que sempre me deixou ser quem sou. Então, assim, mesmo, às vezes, a gente pensando diferente, eu falo sempre... Você nunca me disse, você não vai falar isso ou você vai falar isso. O Flávio é a mesma coisa. A gente tinha os briefings, mas... Ou não vai falar com fulano ou com ciclano? Jamais. Então, isso me construiu como pessoa de me dar segurança. Então, se hoje estou à frente de uma secretaria tão importante que a terceira secretaria maior da cidade de Varzegrande, e se tenho segurança, certamente é porque eu tive ao longo da minha história pessoas como vocês, que acreditaram em mim. Até repito. Que me deram oportunidades, sabe? E eu falo que o VIP foi um aprendizado muito grande, porque quando a gente ia pra pauta, embora sejam festas, mas, gente, a gente ia pra festas, eu podia encontrar uma hairstylist, uma maquiadora e um ministro. E eu tinha que saber tudo sobre tudo. Então, do mesmo jeito que eu entrevistava um senador, Jaime Campos, eu entrevistava uma modelo com atuações diferentes. E essa experiência que o VIP me deu de ter segurança pra estar diante de uma câmera e entrevistar quem fosse, porque vocês sempre me apoiaram... Você chegou de ir no Camarote da Brahma, onde era sua artista? Quatro vezes. Só quatro vezes, né? Ali é uma prova de fogo, né? Gente, eu entrevistei o Rodrigo Santoro. Ali é uma prova de fogo. Uma prova de fogo. Ou você chegar e ficar das sete da noite às sete da manhã. E quem assiste acha, assim, que a gente tá na maior festa, na maior balada. O Camarote da Brahma, no Carnaval do Rio de Janeiro, sempre foi o ponte mais disputado do Carnaval. Isso aí é Rio, São Paulo e nós. E a gente, através do Mauro Carvalho, que é chefe da Casa Civil hoje do Governo do Estado, ele tinha distribuidora de bebidas, né? Ele conseguia nos colocar lá dentro do Camarote. Eu fiz por muitos anos, né? E depois a Maíra fez, a Maíra Card, que esteve por aqui também, a Ana Cristina, enfim. E quando você chega lá, é só a nata da classe artística e empresarial. É surreal. Que transitava lá, né? Então, assim, pro profissional que tá com o microfone na mão, é desafiador. Desafiador. Mas é desgastante. Eu, por exemplo, chegava lá às sete horas da noite, parava às cinco horas da manhã, às vezes não tinha tempo nem de comer. Sim, e aí você imagine só, né? Quem tá nos assistindo. Você entrevistar, sei lá, uma média de 40 pessoas e você não pode ser óbvio de perguntar a mesma coisa pra todo mundo. Você tem que ter uma noção da carreira de cada um, minimamente que seja, pra ter entrevistas diferentes no mesmo lugar onde o tema é o mesmo carnaval. Então, eu falo que o VIP é uma escola, foi uma escola pra mim, de percepção de raciocínio, de rapidez de improviso. Se vira nos 30, né? Se vira nos 30. Então, eu digo assim, eu comecei, né? O meu medo de público eu perdi lá na Secretaria de Estado com Dora, que o Covid me levou, que é um dos grandes amores da minha vida. E o corre-corre, o arcabouço, o repertório, eu peguei muito do programa VIP. A gente tem que saber de tudo pouco. De tudo, né? Assim, a gente vai perdendo, ficando à vontade, sabendo. Gente, confio em você. Porque o que é seu ali, o que tá dentro, a sua essência, os seus valores, as suas virtudes, ninguém tira. E quando você estuda e você aprende com quem está do seu lado, isso você leva pra vida. Bem material, a gente pode perder amanhã, agora. Mas o que tá dentro da gente, a gente leva pra onde a gente for. É igual que, antes de começarmos a gravar a entrevista, a Ana, que não tá acostumada a sentar do lado de lá, né? São 18 anos do lado de cá. Falou, e aí, nós vamos falar o quê? O quê? Eu falei, Ana, você já me conhece. Liga a câmera aí, a gente começa, sai na hora. O que a gente tá falando aqui, não foi conversado, não foi discutido, não foi feito roteiro nenhum, tem nenhum papel na minha mão, nem na mão dela. A gente tá falando o que a gente sente de coração e o que tá na memória, né? E de compartilhar isso com as pessoas, porque hoje a gente tá aí num mundo de internet, de mídia social. Um projeto agora pra 2022 é implantar um núcleo de criatividade em redes sociais para os jovens em Varzegrande. Isso faz parte da Secretaria de Assistência. Por quê? Muitas vezes ele tinha ali, ele tem a oficina de pintura, tem a oficina de dança, mas de teatro, ele pode, a partir de toda essa percepção, o que ele vai aprender na oficina de pintura, geometria, distância, profundidade, cor, levar isso pra rede social. E às vezes pra ele pintar um quadro, ele não vai ter o tempo de habilidade pra vender esse quadro, mas ele vai aprender a fazer um design, uma arte digital, com todas as noções que ele tem, ele pode fazer um TikTok, uma dança, um teatro, e pode vender pra aquele mercado daquele bairro dele. Então, o núcleo de criatividade em redes sociais é algo que a gente vai implantar agora. Eu fiz até uma palestra sobre isso. E de onde vem isso? A partir da experiência como jornalista, né? Da televisão, da comunicação, porque a gente migrou pra internet, né? O VIP está na TV, mas também está na internet, está no YouTube. E a ideia é acompanhar essa nova linguagem. Então, quando as pessoas nos encontram, é interessante isso, porque a gente já foi meio que faz parte de história, né, Du? Quando vocês começaram a TV? Quando eu lembro de Camarote da Brama, eu me lembro quando eu fui a primeira vez, que as baterias eram pesadas, que o Flávio quase arrancou meu pescoço, porque eu queria fazer entrevista de uma hora com o povo intelectual. O equipamento não comportava. Não comportava, e hoje é o quê? É um cartão. Facilitou muito. Facilitou muito. Na técnica, né? Na técnica. A nossa continua a mesma, né? A mesma coisa, mas a gente tem que ter a base. Então, eu falo pra essa moçada, não basta só saber o aplicativo ou ter o desempenho do aparelho. Se você tem a base, né, qual que é a essência, você consegue prosperar. E hoje a gente vê que a comunicação, ela é essencial em todas as áreas, em todas as gestões. A gente precisa comunicar. Muitas vezes eu tenho ali informações que eu preciso levar pro meu público, eu fico pensando, e agora, como que a gente faz isso? A gente descobre que uma moto de som, né, Josi? Ela é mais assertiva do que eu postar no Instagram da assistência. E tem coisa que não muda. E aqui, você sabe que a gente faz aqui, apesar de ser gravada a entrevista, eu faço como se estivéssemos ao vivo. Então, se você errar, falar bobagem, aí vai pro ar. Ai, socorro. Acho que eu não errei nada, né, gente? Por favor. Não tem edição aqui mais, não. Gente, ó, deixa... Sejam carinhosos comigo. Eu tenho muita saudade, sabia, do público, das pessoas com as quais eu convivia muito, as entrevistas. E eu vou contar uma história interessante, Dung. Conta. Eu sempre ia gravar, né, gente, assim, montada, maquiada, cabelo arrumado, saltão. Aí, um dia, eu fui numa escola. Mas fui eu. Né, fui de, sei lá, chinelo... Rasteirinha? É, rasteirinha. Sem maquiagem nenhuma. Cabelo preso com... É, piranhinha, caneta bique, assim. Aí, um menininho virou pra mim e falou assim, Tia, de perto, você é igual a minha mãe. Do dia a dia, né, da mãe, assim, que tava ali, lavando roupa, fazendo comida. Eu falei, ó, filho, eu sou, né? De perto, você é igual a minha mãe, que tá lá, lavando roupa, fazendo comida? Eu falei, ah, então tá. Aí, eles tinham uma expectativa. Essa mãe desse gulhão era ajeitada, então. Ah, gostei. Mas eu digo assim, do dia a dia, né? Aí, eu marquei na escola. Falei, olha, então vai ter uma festa aqui? Ah, vai ter. Eu falei, então eu vou voltar. Aí, depois da festa do... Voltei. Assim, fui no La Provence. Cabelo, maquiagem, salto. Fui a apresentadora. Lente de contato azul. Ah, tira o lente do olho mesmo. É só, né? É original. É original. Aí, eu fui assim, do jeito que eu apresentava o programa VIP, porque... E aí, eu fui pra festa. Aí, a criança ficou encantada. E aí, o que que serve de... E eu falei pras mulheres ali, que foi legal. Falei, gente, todo mundo precisa primeiro ter autoestima. Precisa primeiro se gostar e ter generosidade do olhar. E aí, quando eu vou com o curso de mulheres empreendedoras, que a gente tem designer de sobrancelha, maquiagem, cabeleireira, toda mulher se olha no espelho como realmente ela é maravilhosa e linda. Então, o social também passa por isso, em resgatar a autoestima das mulheres, pra poder se olhar e falar, não, realmente, peraí, tudo bem, eu tô lá em casa, eu tô limpando casa, mas eu também botei meu tempo pra mim, pra eu me olhar e falar assim, não. Ana, você sempre foi muito envolvida com a cultura, né? Sempre. Eu sei que lá na Vazia Grande tem um projeto lá de uma gurizada, que canta... Ah, é o Caderno 2. Conta essa história do Caderno 2, eu tenho um vídeo pra mostrar. Ai, gente, olha o Caderno 2. O Caderno 2 é um projeto que ele é, um projeto do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. O que que é isso? Ele faz parte da assistência social. Ele é um programa, né, nacional, que existe. E aí, dentro desse Serviço de Fortalecimento de Vínculo, que faz parte da Proteção Básica, que é a Bernadette, coordenadora, a gente tem o Caderno 2, que é uma unidade que funciona em contraturno escolar, que começou na gestão passada. E aí, as crianças, o horário que elas não estão na escola, elas vão pra lá e fazem aula de teatro, de dança, de música, habilidades artísticas, esporte. Talentos são revelados. Talentos, assim, absurdos. E aí, um dia, tem o professor Henrique Gomes, que é um músico talentosíssimo, e eu sempre ouvi dizer muito, falar dessa facilidade que ele tinha de ensinar, ensinar violão, ensinar música, múltiplos instrumentos, e eu fui pra uma festa deles, e eu vi essa garotada tocando e cantando. Eu já tinha visto antes, mas assim, aí eu fui. E quando eu comecei a observar aquela garotada incrível, eu peguei o meu celular, gravei um vídeo, mandei pro Eduardo Seu Chará Carvalho da Cia Sinfônica. Falei, Edu, olha isso aqui. Aí ele, nossa, eles são realmente muito talentosos. Falei, posso ir pra Cia gravá-los? Falei, pode vir. Beleza. Pedi apoio da Secom, que é o Edivan, Assunção, que faz toda a imagem da Secom, né, que é a produtora que atende a Secom. Então, o maestro Fabrício Carvalho nos recebeu, junto com o produtor Jorge, na Cia Sinfônica, e os meninos foram pra lá pra gravar. E o Fabrício acompanhou, do jeito generoso dele, que você conhece, toda a gravação, tocou com os meninos, falou sobre música, falou de dicas, falou de voz, falou de posicionamento, olhar pra câmera, mostrou toda a experiência Cia Sinfônica. Porque os meninos ficaram, eles me disseram que, pra muitos ali, era o dia mais feliz da vida deles. Eu fiquei parecendo aquelas mães, chorando, encantada. Então, vocês vão conferir, nós gravamos três videoclipes, vocês vão conferir o primeiro clipe deles, que nós lançamos aí na virada do ano. E vamos ter show dos meninos do Caderno 2, né, que é a banda Caderno 2, agora no início de fevereiro, no Varzé Grande Shopping. Ainda vou fechar certinho o dia com a Michelle, mas eu já mandei o clipe pra ela, já se apaixou Então, a ideia é realmente mostrar esse talento dessa garotada e que o quanto a música, o quanto a arte, ela é uma... ela transforma as pessoas. Eu falo sempre que quem tem contato com arte, com cultura, está um passo à frente. Tem uma estudiosa que diz, por exemplo, que uma criança que assiste filme quando criança, né, uma criança quando assiste filme na infância, ela está à frente daquela que não assistiu. E pode passar uma vida inteira, você nunca alcança. Então, quanto é importante pro pai que está nos assistindo que seu filho tenha contato com alguma manifestação artística, seja dança, seja música, seja cinema, seja leitura, literatura, artes plásticas, porque isso abre, né, a percepção. Então, quando vocês vão assistir um clipe como esse... Chama aí o vídeo. É apaixonante, gente. Então, eu quero apresentar pra vocês esses meninos talentosíssimos. Calan, Caio, Eric, Tainan, José Nelson e João Antônio. O professor Henrique Gomes, eles fazem parte do Caderno 2 e é com muito carinho que eu apresento essa música linda, Além do Horizonte, sendo protagonizada por eles. Além do Horizonte, existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. Além do Horizonte, deve ter algum lugar bonito pra você. Viver em Pai Onde eu possa encontrar a natureza Alegria e felicidade, com certeza Lá nesse lugar amanhecer é lindo Com flores festejando mais um dia que vem vindo Onde a gente possa se deitar no campo Se amar na real vai escutando o canto dos pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na vida Andar despreocupado sem saber a hora de voltar Bronzear o corpo todo sem censura Se você não vem comigo Nada disso tem valor Do que vale o paraíso sem o amor Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar no horizonte esperando por nós dois Além do Horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar Se você não vem comigo Nada disso tem valor Nada disso tem valor Nada disso tem valor Do que vale o paraíso sem o amor Se você não vem comigo Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar no horizonte esperando por nós dois Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar Parceram que realmente eu acho que 2022 vai ser um ano repleto de amor, de paz eu sou otimista, eu tenho muita fé que a Covid vai a gente vai conseguir segurar eu tenho muita fé, tem a gripe vindo aí, vamos nos cuidar, mas Edu, eu sou otimista por natureza então encerra o programa, acabou o tempo gente, então é isso, o programa VIP de hoje fica por aqui, eu agradeço a sua audiência muito obrigada Edu e até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho